Canal Music, o moral de Brejões Bahia Se inscreva no canal e ative as notificações Saquejada é boa, mas não é opção Quando sofre de amor, espalha o coração Eu tô sofrendo, mas não quer que vai adiantar Se a nega que eu amo acabou de me enganar O boi saiu do breque, minha meta ultrapassada Com o meu corpo já era um boi, que eu não devo usar pra nada Esse é o defeito do hackeiro e o que lhe consome Ter sua princesa, ficar com outro homem Baby, eu bebi Quando ele chegar com outro rolê Que eu bebi Eu sei chorar de amor, não vai resolver Oh baby Quando ele chegar com outro rolê Baby, eu bebi Eu sei chorar de amor, não vai resolver I beg you, baby Eu sei chorar de amor, não vai resolver 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 Eu tô sofrendo, mas o que é que vai adiantar Se a nega que eu amo acabou de me enganar O boi saiu do breque, minha merda pra passada Como eu roubo o charro, o boi, eu não tenho você pra nada Esse é o defeito, o hackeiro e o que lhe consome De sua princesa ficar com outro homem Baby, eu bebi Quando um devia chegar com outro olê Baby, eu bebi Sem chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando um devia chegar com outro olê Baby, eu bebi Senta, assista o acordeão pra tocar no paredão, chão! Alô, tudo do CD, gravando tudo ali! Roda de Ferreira, baby! Em nome da minha topla é Red, em nome de Geovone Guedes Em nome de Ruiz Salzinho Vamos atrás, gente! Vamos! Vamos atrás, gente! Vamos! 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 O Briola, tamo junto com o irmão, o Edir Vaqueiro Galera massa, hein, massa, hein Alô, Tutute Faz imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Pois mais ou não esquece que quem pisa Olha, pode levar uma queda depois que o mundo gira E aí? Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia mais bloqueia A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia mais bloqueia A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar É o gordinho que vai julgar Foi na pegada Foi na pegada de tarefa do vaqueiro Oi! Canal Music O Moral de Prejões Bahia Foi trata desse jeito quem te ama de verdade Só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai Vou deixar baixinho O dedo que me bloqueou O dia mais bloqueia A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dedo que me bloqueou A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Vai sorrir o que vai julgar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Alô, salzinha Sai mais hora do meu trabalho novo, viu? Digo assim, ó Sei lá Do jeito que você me dude é diferente Se entrar na minha mente Sei lá Do jeito que você me veja Eu penso que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? O meu coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Se souber de andar, solta a voz A preta minha boca Nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu não sei de problema Se não cobra da preta minha boca nem beija Se não cobra da preta minha boca nem beija Bom demais minha irmã Caio, bom demais, agradeço a você pelo carinho, viu? Luiz, você é um mais um sucesso Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração Alô, solzinha, essa é nossa, viu? E agora eu vou sair e divertir Canal Music, o moral de Brejões Bahia Olha, mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso, nem que ser agora Amanhã vai ser agora Foi me desculpa se eu lhe acolher Sonho, solzinha, essa é nossa, viu? Olha, mas tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora pra beijar na boca Agora, mas tem que ser agora Agora, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Pois é, virou perfume do seu corpo Nascer amor gostoso, nem que ser agora Agora, mas tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Canal Music, o moral de Brejões Bahia Vou fazer uma canção aqui que é abaixo de Deus Essa canção foi que trouxe Esse garoto que hoje é um dos maiores artistas do Brasil Hoje é uma sensação em todo o Brasil Essa música chegou pra Giovanni e pra mim Apenas como uma carta escrita E a gente botou o sentimento A música já falava da labuta, do vaqueiro Da noite, do dia a dia E eu botei no repertório e graças a Deus deu certo E hoje ele é um dos maiores artistas do Brasil O nome do artista é João Gomes, o garoto prodígio E a música é essa daqui, ó Chame agora, vai O que eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildada disciplina dos sermões humanos de Deus? Eu tenho a senha e o carvalho já tá pronto Eu tenho a senha e 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 a senha Alô, Macaíba, eu tô no Rio Grande doce, eu tô numa das maiores vaquejadas do Brasil Olha aqui eu vou Eu vou, eu vou falar na vaquejada Aqui vem, Luiz Foi que gostava, comeia, vai dar em casa Olha aqui eu vou, que eu vou Falar na vaquejada Segunda-feira do Zé Loi No pessoal, ia dar em casa Que gostava, comeia, vai dar em casa Obrigado pelo carinho Alô, Serginho Meu parceiro tá do CD gravando tudo Alô, tá do CD Tudo, 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 meu lindão Deixa eu baixar, deixa eu baixar Esse aqui pra quem tá sofrendo é um veneno, viu? Chego em casa Saudade Entro o quarto Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar peito a minha metade Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono Meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já deu todo Meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda Não tô pronto Eu tô sofrendo, viu, Salsi? Tivo em casa Saudade Entro o quarto Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar peito a minha metade Esquecer teu beijo e te esquecer Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já deu todo É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda Não tô pronto Pegada de vaqueiro Você tá sendo acordeon Pra te esquecer ainda Não tô pronto Eu já agradeci minha galera Minha cara Já não tá sempre me Prepare no brinde, passa Game on! Tava a luz zelada Hoje nem a pal Eu durmo só no meu colchão As gatas bebem Nessa até o chão Me viram lindos dançando Com o rosinho Batendo bota Sobe um poeirão Foi vaquejada boa Só pra estar acima Todo mundo É, 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 é Jucu, Jucu! E o maridão na roça e nunca é pra dançar colado Mas hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, raqueiro bota no pegado Mas hoje tem Mas hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, raqueiro bota no pegado Canal Music, o moral de Brejões, Bahia Aí já faz a roça, passa a calma, que eu falo Eu não sei, eu não sei, eu não sei Já organizei minha galeta, hoje eu não recebi Preparei o brinco, é parra do meu caminhão Traje de vaqueiro, bota em carro, aluncelado Hoje nem a pau, eu tomo só E as gatas bevem Desce até o chão Que viram lindos dançando com o rosa Batendo bom, caçado e o poeirão Pois vaquei já tá boa, só pra estar Mas hoje tem Joga a mão pra cima, vai Mas hoje tem Desarregado Hoje tem boi no chão, raqueiro bota no pegado Mas hoje tem Joga Um, dois, três, quatro Mais dois, dez Mas hoje tem Está ligado Hoje tem boi no chão, raqueiro bota no pegado Vai Você tá nascido a cordeiro de branco de iguais Alô, lá, o Major Alô, Andrazinha Alô, Andrazinha Obrigado pelo prazer aqui, Andrazinha Alô, Brunca, o Major Essa canção eu tive o prazer Minha honra de escrever Junto ao DJ É uma das músicas mais tocadas dos últimos meses O parceiro Marcinho Sensação gravou e tá expedindo todo o Brasil Quem souber que eu tô comigo, mais um ano do Gordinho, mais um ano da por Deus Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê E o quê? E o quê? Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Chegou a minha vez de maltratar Respeito a R&M, viu? Chama, Luiz! Ski! Diga assim, ó Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou esperto Mas chega agora e já esquece Muito não me merece Foi mais um jogo de novo Tô revertendo essa situação Quem manda eu escolher a barra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Alô, Rodrigão! Canal Music O Moral de Brejões, Bahia Chama, Luiz! Chama, Luiz! Chama, Luiz! Olha, tá pensando que você tá achando que eu sou chiquete Mas diga agora e já já esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Me mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eu tenho certeza que aqui hoje Hoje eu passei o dia recebendo mensagem no Instagram A mensagem que eu mais recebi hoje foi essa Darcísio, vou deixar meu namorado pra ir pra ter show hoje E os homens dizendo assim Vou deixar minha mulher pra ir pra ter show Então se você tá passando por isso nesse momento Você vai pegar seu celular Vai colocar o dedo no botão do áudio Ali, na teclazinha do áudio Vai cantar assim pra ele ou pra ela Canta esse refrão, vai Diz assim, ó Oi, se prepara que hoje é noite E aí? Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Se eu vou no rolê Botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Olha, chegou um pouquinho ali pra atrasar Vai dar pegada diferente do botinho Deixa eu baixinho É Ré menor, é Ré menor O que é isso aqui, ó? Olha que eu tô aqui sofrendo Jogado na solidão Nem você tá difícil Nem tá fácil não Mas eu me apeguei no corpo dessa mulher Achei que poderia ir lá lá do cabaré A menina é profissão Ela é gostosa demais Nem me seduzindo Revolta e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente E a chegada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente Oi, tá difícil demais Ai, que saudade daquela rua Sentada pro pai Oi, volta, rapaz Foi com você, é mais gostoso Eu delirio, fico louco Desce, me excita Manda eu falar, tá de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapaz Olha que eu tô aqui, meu Foi jogado na solidão Sem você tá difícil Meu bem, não tá fácil não Eu me apeguei no corpo dessa mulher Achei que poderia ir lá lá do cabaré A menina é profissão Ela gosta de usar demais Nem me seduzindo Revolta e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente E a sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente Pois, volta, rapaz Foi sem você, tá mais É difícil demais Saudade daquela rua Sentada pro pai Volta, rapaz Foi com você, é mais gostoso Eu delirio, fico louco Desce, me excita Manda eu falar, tá de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapaz Volta, rapaz Isso é a pegada de vaqueiro Daqui a pouquinho tem visto, Fernandes Chama, Luizinho, não vai Olha, pediu pra parar Será que eu tive o prazer Hora de gravar com meus amigos Fernando Sorocaba Explodiu no Brasil tudo Solta, Luiz Quem conhece vai ficar comigo? Olha, tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei, nunca ver Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chover no interrogações Só não divulga Deixa o nosso bag-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso bag-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso bag-off Deixa o nosso bag-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso bag-off Deixa o nosso bag-off Deixa o seu bag-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Já tá sendo aguardinhão Em nome da dogue é vente Alô, Neto tá pãojosa Alô, Bruno tá pãojosa Show! Olha, menino, pra parar E aí? Hoje eu machuquei A ferida me aberta Fui mexer e me orou Coração tava rendido Pois sabia que esse amor Alguém diz, conserto, amei Palavras ao vento Rodrigo, deixa tudo escuro, vai! Foi adorcer Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Despedaçou Foi amor, eu sei Eu pergunto pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde, ia embora E aí? Se foi porque quis Te ter últimos pra não ir Sei que isso vai passar Mas hoje dá Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda se durou A ferida me aberta Fui mexer e me mexer e me orou Amor, eu sei Amor, eu sei Amor, eu sei Falei dos iguais Esqueceu de mim Esqueceu de mim foi Esqueceu foi porra Chama Luiz Amor, eu sei Amor, eu sei Amor, eu sei Todo mundo tá vendo essa confusão Sua boca com seu coração Fala uma coisa, coração Amor, eu sei Mas eu sei Mas eu já sei Mas eu já sei Que tá com a razão É qual se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo Fosse eu fosse o meu mó E a cachaça é a desculpa Pra você ador E aí? Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, peito louca Esqueceu foi porra Finge aí que tá porra Obrigado pelo tarim Minha amiga Númia Tá no Pernambuco Obrigado, viu Vamos tirar a foto Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Fala uma coisa, coração Que é outra Mas eu já sei Quem tá com a razão É qual se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo Fosse eu fosse o meu mó Eu quero ouvir a Macaiba Cantando essa que eu gravei com a Arquilande Vai E aí? Baixinho Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, peito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Quando você bebe umas coisas Me liga, peito louca E esqueceu foi porra Esqueceu porra Viu? Já tá sendo a bola de um litoreio dos iguais Tirar de campo sal do meu Ceará E ele volta pra tocar no paredão Não, não sei, não sei Para o patriarmo, litoreio dos iguais Oi! Prazer, bora, vai, chama Busca o meu parceiro, macio, sensação, vai É sucesso, gordo e toca, viu? Olha que eu cheguei no piseiro E vim com essa safada A chapada de cajada E quando eu ligo o paredão Relafado, descontrolado No paredão ela vem Alô, tutu, tio Te amo, viu? A chapada de cajada E quando eu ligo o paredão Relafado, descontrolado No paredão ela vem Jogando na rata Com o cheque, a flor e toda Eu vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim Assim que começa o meu Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda da minha Você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite Toda noite com sua garota É meu pão Desço, desço, desço a noite Toda noite com sua garota É meu pão Alô, Henrique Freitas Vamos junto, meu irmão Alô, Guilherme Dando Te amo, meu gato Foi na chapada de cajada E quando eu ligo o paredão Relafado, descontrolado No paredão ela vem Jogando na rata Olha que eu cheguei no príncipe Olha aqui Foi na chapada de cajada E quando eu ligo o paredão Ela tá descontrolado No paredão ela vem Jogando na rata Eu vou chegar Talvez eu dê Eu vou olhar pra rabada Essa safada Ela se olha pra mim Assim que começa o meu Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda da minha Você sabe pra ver Desço, desço a noite Toda noite com sua garota Eu vou chegar Eu vou chegar Desço, desço, desço a noite Toda noite com sua garota Eu vou chegar Eu vou chegar Chama pra tocar no paredão Vai, Bandeirão Tirar que dá pro salto Esse herói Cê tá assim com a corrião Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali Tiago Vixe Bora baixar lá pé, Tiago Vai Para de olhar pra mim Assim que começa o meu Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda da minha Você sabe pra ver Fala, cuida, meu Raquel Desço a noite Toda noite com sua garota É meu amor Desço, desço a noite Toda noite com sua garota Bota pra tocar no paredão Vai Manda a lozão especial Meu parceiro é de freio Você tá machinando Eu tô lembrando Eu tô lembrando Eu tô lembrando Eu tô lembrando Parque São José Diferentes e mais Vai lá, pediu Mais um que é sucesso Que o povo quer dançar piseiro Vai, daqui a pouco E tem vídeo Fernando e João Gomes João Oi, me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Tá doida pra que cá Bota essa raba pra mexer E não me diz não Minha posição que vai querer Alô, Limec Tá pra cima, viu? Oi, me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Já paga e cava Bota essa raba Beijer Tá doida pra mim Alô, Limec A produção que vai querer Vem, Alvinha Vai, sempre Canal Music O Moral de Brejões, Bahia Isso é pegada de raqueiro Aí já balança com o raba Na bolinha Bora passar Quem se apresenta Na pia Na cita Acordeão É o raqueiro Que representa O SS Mas que representa Todo o ré E chamou no WhatsApp Olha a careca Se envolver A doida pra que cá Bota essa raba Pra mexer E não me diz não Minha posição que vai querer Vem, me diz não Minha posição Oi, me chamou no WhatsApp Que querendo se envolver A doida pra que cá Bota essa raba Pra mexer Vem, me diz não Minha posição que vai querer Vai, Alvinha Vai, Alvinha Vai, Alvinha Deixa eu baixar Deixa eu baixar Deixa eu baixar Eu não preciso falar Eu acho que vocês já perceberam Mas eu sou péssimo em dançar Eu sou dos piores Eu tô de dança, sou eu, cara. Eu não sei dançar, não, moço. O corredinho aí parece que engolinha lá, rama. Você sabe se balançar. Mas essa música aqui tá estourada, eu acho bonita. Vocês vão querer dançar? Vão querer ensinar a coreografia pro povo? Eu contratei vocês, não foi só pra cantar, não. Foi pra dançar também. Os meninos vão ensinar a coreografia pra vocês, mãe. Eu já vou dizer que eu não vejo vantagem nisso, mas eles querem dançar, querem mostrar o trabalho? Querem mostrar, rapaz? Rafa e Júlio, Júlio e Rafa. Representando o Ceará. Dica assim, ó. Foi me chamou no WhatsApp, carente de se envolver. Tá doida pra que cá botar essa raiva pra mexer. E tal me diz novinha a posição. Um, dois, três, quatro, show! De bota de partida, tapinha no bumbum. De bota de partida, tapinha no bumbum. Tupucu, tupu, 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 tupu. Tupu, 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 tupu. De bota de partida, tapinha no bumbum. De volta, de volta e dá pra ficar um bumbum Quem gostou, dá um grito, eu não vi vantagem Curtiu, Serginho? Hã? Aí você acha que é gostado, né? Que tem que gostar, é o seu beijo Obrigado, menino Então me diz, novinho, a posição que vai querer Quem me diz, novinho, eu vou morrer no barraco E bota de partida da pinheira no boom E bota de partida da pinheira no boom Vai! Siga, Lua, siga! Olha a opinião! Quero ver se a vaca era uma da quinta desenrolar também. Tem alguém bebendo aqui hoje? Tem? Vou cantar uma canção que fala a história de muitas pessoas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem estiver tomando uma, levanta o litro, levanta a garrafa. E toma uma mais eu agora, vai! Alô, Rodrigo, bota a guarda descendo. Bota aí, Garagão descendo de isqueira pra nós, vai! Puxa, Luiz! Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Enfim, apresentando o SS Rádio, é representado o Sardin da Física do Amor Leão. Cadê comigo? Olha lá, Caí, Caí! O final do Brasil, sem ser amado, Recebeu desprezzi ao céu. Quando a gente sente que está sendo enganado, Fica sem saber o que fazer No final de na tarde eu levo o gado pra beber Com pensamento certo em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui ao rumo da sua traição Não adianta querer amar sem ser amado E ser desprezo de amor Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro mais você só me dá Eu não sei porque as pessoas tem mania de querer amar as outras sem ser correspondido Quem passa por isso, Luan, só recebe duas coisas em troca Chifre e chifre Depois que eu fiz essa canção foi que eu fui perceber Que homem gosta de mulher sem passado e mulher gosta de homem sem futuro Vai lá na chama Foi pata, sangra, pala Foi pata, sangra, pala Foi namado, tinha caro, pala Foi namado, táame, mano O que fazer No finalzinho da tarde Eu é o gato pra beber Só pra saber que eu gostei Então eu descobri qual motivo Ou a razão Eu fui garroca a sua tradição Oh, e não adiantar Na reflete está se enganado Fica sem saber o que fazer Oh, e não adiantar Queria, amor, dizeramado E reflete, reflete, reflete O que é o gato O que faz a gente Está se enganado Balança com o ramo da bola Tiago, amigo, chão Aí já vem saciço do acordeão Trabalha, deixa o boi descer Que se apresenta ao lado de salzinho Na cela de casal do primório Aí já vem salzinho na 17 Vem descendo, vem trabalhando Trabalha, controla o gol Faz a volta, passa a causa Treca nos dedos da mão direita Vai leve da cara Oi, oi, oi Valeu, oi Você está se enganando Direito do parque São José da Macaíba Deixa baixinho, deixa baixinho Cadê o Guilherme? Você acha que está pronto aí? Convidar Guilherme Dados Essa música Canal Music O Moral de Brejões, Bahia Ele veio estourar agora No Tik Tok Chega pra cá, Guilherme Que eu vou chamar Composição de Guilherme Na Zicanilana Vai, minha bora Dá um som menor pra mim Chama Ô, Guilherme Olha, desculpa a honradeia Do que vou falar Mas eu não posso ver Mulher bonita sem pá Não tô me achando Você que procurou Seu olha vagabundo Foi o que me conquistou Cabe que provado Meu caminho E o quê? Se ficar comigo é assim Eu pego aqui no salário O lugar do que provado Meu caminho Foi o que me conquistou Da meu amor E tudo a seca Eu pego aqui no salário Chega aqui, chega aqui Deixa eu baixar O nome dele é Guilherme Dados Um dos maiores compositores do Brasil Hoje tá do meu lado Vai, Guilherme, chama Desculpa, alzaquilo Desculpa, a ousadia O que eu vou falar É que eu não posso ver Mulher bonita sem pá Eu não tô me achando Você bota lá aqui, ó Bota lá aqui, ó Não sai Oi, o gado Que provado Meu caminho Bota, bota, bota Se inscreva no canal E ative as notificações Se ficar comigo é assim Não pega aqui no salário A segunda O gado, o gado Que provado Meu caminho Se ficar comigo Gostou de uma vaquejada Vamos fazer valer, vai Meu coração é bandoleiro Desculpa a ousadia e a dor que eu vou falar Mas eu não posso ver Mulher bonita sem pá Eu não tô me achando Você que provou O gado que provado Meu caminho Quando escuta o meu amor Vou acercar Se ficar comigo é assim Eu pego o quinto Só larga A segunda-feira O gado Que provado Eu pago Meu caminho Vai Mas escuta o meu amor Se ficar comigo é assim Tu pega Aqui Só larga Eu digo Canal Music O moral De Brejões Bahia É a pegada Do gordo De vaqueiro Dá um Tome nó Tome nó Tome nó Minha bonita Vai Aí Eu tenho orgulho de De poder dizer que Ao longo da minha vida Eu escrevi Muitas canções E Hoje eu vou ter o prazer De cantar essa música Aqui em Macaíba Nessa vaquejada Que pra mim é um sonho Estar participando Agradecer primeiramente a Deus Depois o meu amigo Tacis Pela oportunidade Sou seu fã Sou seu fã Olha Pra quem tá vendo tudo Pra quem tá enxergando tudo Deve ser uma alegria Ver esse mar de gente aqui É Mas Se alguém não percebeu Eu tô de óculos escuros agora Não é por nada não Viu É porque quando eu nasci Deus achou melhor Que eu viesse Sem enxergar com os olhos Mas com o coração Ó Quem tem fé em Deus Bota a mãozinha pra cima Pra cima Se por acaso eu enxergasse Eu era um vaqueiro testado Derrubava o boi na pista E não mandava recado Mas Deus me deu o dom De cantar e tocar safona E fazer música boi Derrubar a mulher na cama Ainda deixa eu cantar a música agora Que eu tô conversando demais Chama, vai Se alguém conhecer essa música Saiba que é a composição minha, tá? Baixinho Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Coisa linda Olha se estiverem Outro peito Chave Sei que a verdade Dói, mas tem que entender Todo o tempo que passa Para tudo Para tudo Para tudo Olha que é a alma É Vai Guilherme É R Continua, viu? Mais um dia E mais se um dia você me ligar Vai cair, vai R, M Eu quero ouvir Olha que vem Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Vem por um milhão Vem por um milhão Vou na caída agora No meu coração Vai Guilherme, chama você Segura, segura Faça o estenino menor Faça o estenino menor E o cajueiro não dá cor E o coqueiro não dá E o que? É minha, viu? Paqueiro sem cavalo Cavalo não derruba Bota pra tocar Ai, não pare não Que eu não tô vendo nada Ha, ha, ha Tiago, minha, vai Vai, vai Vai A briga A briga, a briga do seu amor Cuidado que é alto o palco, viu, Guilherme Eu tô nem vendo Fala aí, vai Vai Começou com a raquejada E a escuta da casa Eu aqui sem você Já é quase madrugada E ainda não vejo nada Tiago, minha Só pensando Vai, Guilherme, vai, Guilherme Eu até já dei cantar E quase toda mulher Eu procurei novo amor Daqui nada deu certo Eu acho que eu levei o zero Aô, Giovanni Gatti Isso vai cantar esse sucesso Solta a voz, Irine, vai Vai É zero Cajueiro não O vaqueiro sem cavalo O vaqueiro sem cavalo Meu cajueiro não bagou Meu cajueiro não bagou Olha o vaqueiro É ruim, o moro de chão Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho Eu tô com saudade É de vaqueiro Essa nós gravamos, viu? Foi no meu caminhão E na minha boiada Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Mas até o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar boi Eu tô me acabando Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Mas até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar boi Eu tô me acabando Tô com saudade Do cheiro do mar De passar a tropa Na hora de armecer Tô com saudade Quem tava com saudade Isso aqui Vaquejada De uma caim Vaqueata Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão E da minha Olha aqui Eu tô Isso Vai De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Olha o pneu pra parar Meu irmão Você é o Melogue Vai doido é marchar onde? Vai do chão Chão Alô da Mendes Meu cabocetão Canal Music O Moral de Brejões Bahia Se inscreva no canal e ative as notificações A minha família Vai me sentar Não tô nem ali